As opiniões que pretendem produzir o ódio racial contra judeus, contra negros, contra homossexuais, devem ou não serem tratadas de forma diferente daquelas opiniões que causam ordinariamente a ofensa com a raiva. Os crimes de ódio não têm a intenção de transmitir ou receber comunicação alguma para qualquer tipo de deliberação. O objetivo seguramente é outro. Não está na base do compromisso do deliberar democrático. O objetivo é outro. Querem, isto sim, impor condutas anti-igualitárias. De extermínio, de ódio, vale enxabrar o que disse com exemplar propriedade o eminente ministro Celso de Mello no voto que proferiu. Os postulados da igualdade e da dignidade pessoal dos seres humanos constituem limitações externas à liberdade de expressão, que não pode e não deve ser exercida com o propósito subalterno de veicular práticas criminosas tendentes a fomentar e a estimular situações de intolerância e de ódio público.